A página 33 é uma de Mozart, é o tema do tema dela, né? Mas, enfim, aqui já vai aparecer uma pausa, né? Tá aqui. Cada figura, né? Cada um dos valores que a gente já aprendeu, deixa eu ver onde que tá aqui. Acho que tá aí pra frente. Cada um desses valores, né? Isso aqui é quatro tempos, isso aqui dois, isso aqui um, vai ter um sinal correspondente que vai ter o mesmo valor, que são as pausas, só que enquanto isso é som, né? É barulho, as pausas já indicam silêncio. Aqui aparece só a pausa da semínima, que é um tempo, que é essa aqui. E observa que nela, toda hora aparece, ó, termina uma frase, vem aqui uma pausa, terminou aqui, vem uma pausa, aqui de novo, ela até avisa aqui, né? Rest aqui. Eu vou tocar o começo, as três primeiras linhas, ignorando as pausas, tá? Fazendo o tempo da pausa, mas continuando com o som, e depois eu vou fazer da maneira correta pra você observar a diferença, tá? E da maneira correta, eu já vou fazer a inteira. Olha a diferença que dá pausa, realmente tem que dar o silêncio. Então, a primeira eu vou ignorar os silêncios, tá? Você viu que eu esperei, né? Eu fiz o tempo da pausa, mas segurando a nota, né? Então, não foi pausa, né? Eu dei continuidade no som. Bom, agora eu vou fazer da maneira correta, até um pouquinho mais rápido, mas eu vou fazer o silêncio, eu vou fazer as pausas. Ok? Aí, só mais uma observação, né? Aqui, no caso, a pausa foi de um tempo, a pausa da C-mini. Caso tivesse, por exemplo, aparecido uma pausa de dois tempos aqui, uma pausa de dois tempos aqui, mais pra frente, né? Vai ocorrer. Você ia contar um, dois, né? Sem som, dois tempos de silêncio. Exemplo, né? Vamos supor que fosse dois tempos. Um, dois. Ok? Então, se fosse quatro tempos, eu ia esperar quatro tempos. Então, o importante nela, aparecer o pausa, lembrar que é silêncio, interrupção de som. E nesse caso aí, as pausas são apenas de um tempo. A mão direita fica aqui mesmo, tá? Polegar no dó central. E a esquerda, ele pede pra o sol ser tocado com o terceiro dedo. Nessa aí, só vai ter sol e si, tá? Na esquerda. E aí, só vai ter sol e se, tá? E aí, só vai ter sol e se, tá?